O que é o primeiro da noite? A carta molhada. Cada um vai dar o seu primeiro, tá? Dois monos do meu, então eu vou lhe dar o segundo da vez, são as duas unidades, as duas. A que trata do primeiro 3 é a carta brilhada. A carta molhada é a carta milha. Caixa tem vinte e três anos, é distante também. Caixa participou de vários eventos como se remodelos, pratica vôlei, aeróbico e ciclismo. As garotas com mais dois anos podem se perder a partir de sexta-feira. Aí, pronto! E agora, quem ganha, hein? O número um, o número dois, o número três? O número três? Aí, pô! O número três? Vou começar com o João Paulo. É a um, é a dois, é a três. É a três. É o número três! O número três, por enquanto, a candidata Caixa Vendes... Dividir? Dividir não pode, né? Não pode, não pode. Eu fico e o outro todo desemparta. Eu fico com o número três. A número três também! Então, a candidata Caixa Vendes, e agora a Caixa Enquanto se toma um banho... ...